Ele é o cara É pra mim é o cara Pra mim, pra mostrar pra vocês Como eu adoro os meus fãs E eu recebi aqui uma cartinha linda Olha só, exagerada Olha isso, linda essa cartinha Que a Jumenta escreveu remetente do lado errado Aqui ó Para diva, meu amor, DR Quem mandou foi a Maria do Desperro hy da Avenida das Opas Vamos ver aqui O que Maria do Esferro Tem pra dizer Pra mim Diva Eu Um beijo pra você Meu amor Te amo, te adoro de paixão Estou mandando Um ursinho já recebi Seu ursinho Que bonitinho Tem cara de que foi comprado no mercado central É lindo, adorei Adorei o ursinho Mandando com muito carinho Muito carinho também pra você Maria do Esferro Muito obrigada Viu? Vou guardar com muito carinho A sua carta Até a próxima, vou guardar com muito carinho Desgraça Ela tem que guardar aí Pra economizar O ursinho manda tocar fogo naquela porcaria Quero não O ursinho manda tocar fogo naquela porcaria Quero não Abravo aí Desliga 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 Essa coisa Desliga Apaga essa luz Desliga Desliga Chega Chega Eu não sou louco Eu sou uma diva Ah Maria Desliga 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 Desliga